Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se você é novo corre, já se inscreve no canal, curte o vídeo e é claro não deixa de me seguir lá no Instagram que é arroba o fruto cunha blog, por lá vocês me acompanham em tempo real, além de poderem me dar dicas, ver o que vocês me falarem, o que vocês querem ver aqui no canal, também eu estou sempre por lá e eu quero que todo mundo coladinho comigo. Gente, enfim, enfim, acabou o episódio da porta do banheiro, gente, hoje eu vou mostrar o tour pelo banheiro para vocês, ainda faltam alguns detalhes, mas a gente não vai fazer agora, vamos fazer o ano que vem, como a gente sempre está mostrando, gravando, eu decidi fazer o tour pelo banheiro também e depois eu mostro algumas atualizações. começando pela porta de entrada, que linda, gente, sério, esse puxador é tudo, tipo, a porta é tudo para mim na vida e vocês vão perceber que antes a gente já tinha feito uma pré-reforma, lembram no banheiro? Tem até tour aqui no canal também da primeira reforma, então a gente não fez muita coisa no banheiro, a gente mudou só algumas coisas e trocamos os pisos, então, vamos lá? Logo na entrada, quando a gente já entra, a gente dá de cara com o espelho, que é, tipo, a melhor coisa da vida daqui, né? Dá um boicinho, ai! Então, tem esse espelho gigante de corpo todo, mostra aí, ele é de corpo todo, então é uma das coisas que eu amo aqui no banheiro. Aqui, logo na entrada, temos o box e uma das coisas que a gente mudou foi colocar o piso amarelo dentro do box, do mesmo que tem aqui, ó, tá vendo esse nicho aqui? Então, ele já era amarelo, então a gente deixou aqui dentro também para combinar. Então, fora do box aqui, ó, para cá, aqui vai ficar um espelho enorme também, vamos colocar a partir do ano que vem. Aqui não mudou nada, ó, ficou a nossa cuba amarela combinando, né, com aqueles ali. Eu acho essa cuba maravilhosa também, gente, essa torneira também é o meu xodó, eu acho ela muito linda. Eu acho que esse daqui é um cantinho onde ficou, assim, perfeito. Aí, aqui tem o armário onde eu guardo as nossas coisas. Aqui não mudou muita coisa, né? Então, assim, esse piso nós trocamos. O do chão, a casa toda é do mesmo. E aqui ficou bem bonitinho, sabe? Assim, ficou bem confortável, assim, eu achei que ficou a coisa mais linda do mundo, assim. E aí, não tem muita coisa, vocês viram? Tipo, a gente mudou exatamente pouca, poucas coisas. E aí, gente, ó, ela é muito, ó, não dá para ver nada, né, de vídeo, mas ela é totalmente branca. E deixou, ó, o acabamento perfeito. Então, dentro, a gente já tinha feito algumas coisas, a gente só deixou ele mais bonito. Então, assim, a gente ficou realmente perfeito. Vocês viram que não tem muita coisa para mostrar? Porque é isso, sabe? Ele não era tão grande, mas, assim, é ideal. Então, a gente só deixou ele mais pouco, mais bonitinho, mais a nossa cara. Então, a minha maior preocupação era na entrada, né? Deixar ele com uma entrada bonitinha, justamente para acompanhar o restante da casa. E eu espero que vocês tenham gostado desse tour. Se vocês tenham se apaixonado, pelo menos corta, assim como eu. Então, já deixa várias likes. Não se esqueça de se inscrever no canal e correr, quase que não sai. E correr lá para o Instagram, que é a roupa, eu vou procurando com a minha blog. E por lá, eu vou colocando as novidades e vocês vão ficando por dentro de tudo. Um grande beijo, Dau. E a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.